Carlinhos, abre a janela daqui hoje, não vou lá no telão não. Como é que tá, Carlinhos? Aqui fora? Vai mostrar pra gente ou não vai? Vai, olha lá. Se você reclamar com ele, ele faz. Deve ser segundo filho, Carlinhos. No mínimo, mas teimoso e tal, deve ser. Temperatura neste momento em Curitiba é de 18 graus. Você vê que o tempo tá nublado, mas a temperatura vai subir e muito. O que, Rakanelo? É o segundo? Eu tenho certeza, só pelo comportamento dele, né, Carlinhos? 18 graus aqui em Curitiba, neste momento, se a chuva vier, é lá no fim da tarde. Combinado? Vamos pra Londrina? 21 graus de temperatura no norte do nosso estado. Gente, imagem de agora há pouco, dia amanhecendo muito bonito. Essas nuances aí, mais azulado, mais alaranjado o dia. Coisa bem bonita. Hora da gente ir pra onde agora? Pra onde vamos? Cascavel, as torres gêmeas sendo mostradas pra você aqui, direto lá da nossa torre. O tempo vai abrir, vai abrir, a temperatura vai lá pra cima no oeste do estado. Hoje é dia de passar o bronzeador, pra quem quer pegar um bronze, ou de passar o protetor solar aí na região. Em algumas cidades vai passar dos 32 graus. Neste momento, 21 em Cascavel, vamos pra onde agora? Maringá? Olha lá, Maringá. Catedral, que bonita a imagem do Rafael Silva. O rapaz tá animado. Temperatura de 24 graus a essa hora. Às 7h56. Se tá 24 agora, imagina lá por uma hora, que é o momento de pico do sol. Aí frita ovo no asfalto. A temperatura vai passar dos 30 graus também aí na região de Maringá. Vamos pra Foz? Dá um pulinho lá no extremo da região oeste. Clayton Souza. E olha o sol aparecendo. Que isso, hein? Esses caras estão disputando, esses nossos negrafistas. Tá virando briga entre eles já. Mas a briga é sadia, pra todo mundo crescer junto. Com uma imagem lindíssima como essa. O sol aparecendo pra você começar, inspirado o seu dia, vendo aqui na tela da RIC TV. 24 graus em Foz do Iguaçu. Eita nóis! Pra onde nós vamos agora? Pra Ponte da Amizade? Vamos lá pra Ponte da Amizade. Portal da Cidade trazendo a imagem pra gente. Aí é sentido Paraguai. Normalmente a gente mostra a câmera do Paraguai pro Brasil e do Brasil pro Paraguai. Você vê que o movimento é intenso, o dólar tá mais baixo. Turma tá animada pra gastar. Tá chegando o fim de ano, com prista por aí. É movimento intenso durante todo o dia. Vamos pro litoral? Dá um pulinho, rapidinho? Vamos pro litoral do estado do Paraná. Hoje tem sol, rapaz. Ei, coisa bem boa. 22 graus. Se é pra passar calor, vamos pra praia. Vamos combinar assim? É pra passar calor, vamos pra beira do mar, pelo menos. Vamos ficar aqui, rapaz. Nesse momento, 22 graus de temperatura. O mar tá bem calmo, não tá mexido, revolto, nada. Quem tá no litoral, tá aproveitando de verdade. Aliás, a orla ali de Caiobá tá lindíssima. A obra realmente recuperou a orla e tá um negócio impressionante de se ver. Vamos pra uma imagem que o David Angelus fez. Agora cedo pra gente. Cadê a imagem? Ah lá. Família de pombinhos construindo o ninho. Ainda não tem os ovos nem nada. Tão lá construindo. A mamãe daqui a pouco vai chocar os ovinhos e tudo mais. Mas como é que a gente chama no interior, né? É pombinha rola que a gente chama no interior, né? Rolinha, não é isso? É lá, lá no interior chama assim. Ah lá. Coisinha bacana. É a vida que segue em frente aqui no Paraná No Ar. A vida tem vez. Sempre. De qualquer forma. É bonito demais a gente ver a vida acontecendo. Olha lá. O papai chegando e tal. Vai construir o ninho ali. A coisa vai numa boa. Agora são 7 horas e 58 minutos. Vamos pro mapa? A gente enrolou pra chegar no mapa, né? Começou 5 para as 8, pra falar da previsão do tempo. O litoral vai chegar a 34 graus. Meu Deus do céu. É um sol pra cada um. Não vai ter quem aguente hoje no litoral. Bom, tem o mar, né? Vai lá dar um pulo, pronto. Salga o corpo e vida que segue. 17 graus de temperatura começou aqui em Curitiba. Vai a 30, sol entre nuvens. Pode chover no litoral. E aqui em Curitiba, nessa ponta leste, lá pelo meio da tarde, mas é chuvisqueiro. Ponta Grossa chega a 26, Londrina 31, Maringá. Aquele solão que você viu lá na Catedral, 33 graus. Pós do Iguaçu, 34, Guarapuava, 29. Tem uma frente fria bem pesada, uma área de instabilidade muito forte se formando aqui. Amanhã ela passa pelo nosso estado. A frente fria sempre encontra o mar. Lembra disso, né? Ela descarrega toda a umidade no mar. Então, amanhã tem previsão de chuva, fica um ou dois dias no nosso estado. Mas hoje, ó, é solão que ninguém aguenta. Bom pra colocar a roupa fora, no varal, aquela coisa toda. Abre, areja a casa, porque olha, nós estamos com uma primavera com cara de inverno já há vários dias. Vamos falar dos aeroportos pra você? Vamos pra lá? Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, também a cidade de Ponta Grossa. Todos os aeroportos funcionando normalmente nesse comecinho de manhã não tem nenhum tipo de problema.